10 benefícios e propriedades da chicória. Conheça o poder desta planta para a sua saúde. 1. Ajuda a emagrecer. Graças ao fato de a chicória ser um alimento com baixas calorias e com grande quantidade de fibras, ela é considerada uma das mais poderosas aliadas no processo de emagrecimento. Ela também contribui para a percepção da saciedade. 2. Auxilia na digestão. O consumo regular desta planta reduz a acidez estomacal, prevenindo e auxiliando no tratamento de doenças como azia, má digestão, refluxo, úlceras, entre outras. 3. Favorece o intestino. Ao consumir esta planta pelo menos duas ou três vezes por semana, é possível reduzir os episódios de prisão de ventre, constipação, inchaço abdominal e demais desconfortos intestinais. 4. Alivia dores nos músculos e articulações. A chicória possui efeitos anti-inflamatórios que atuam de forma muito eficaz no alívio de dores musculares e articulações. 5. Reduza as dores da artrite. Todas as pessoas que sofrem desta doença devem obrigatoriamente ingerir esta planta no cardápio semanal, adotando o consumo de chicória pelo menos três vezes por semana. 6. Fortalece as defesas imunológicas. O consumo regular de chicória ajuda a evitar gripes, resfriados, dores de garganta, infecção de modo geral e demais doenças causadas por vírus ou bactérias. 7. Diminui o colesterol. Graças à insulina presente na chicória, são reduzidos os riscos de problemas relacionados à saúde das artérias, diminuindo os riscos de infartos e AVC. 8. Diminui a ansiedade. Por ser rica em substâncias sedativas, a chicória atua também na diminuição dos níveis de ansiedade e estresse. 9. Limpa os rins. O seu efeito diurético é essencial para a limpeza dos rins, contribuindo para evitar pedras renais, infecções e demais doenças causadas pela ação de toxinas, vírus e bactérias. 10. Desintoxica o fígado. Para limpar o fígado, o ideal é ingerir a chicória por meio de sucos. Como consumir chicória no dia a dia? De forma geral, é possível comer a chicória crua em saladas, refogada ou até mesmo utilizá-la no preparo de sucos detox. Excelente para os rins e ao fígado. Receita de sucos detox com chicória. Ingredientes. Suco de um limão, uma folha de chicória, uma pitada de gengibre em pó, uma folha de hortelã, 200 ml de água. Preparo. Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e ingerir logo em seguida. Cuidados e contraindicações. Gestantes. Pois esta planta contém substâncias abortivas. Mulheres que estão amamentando. Pessoas diagnosticadas com cálculo renal, pedra nos rins. Pessoas que sofrem de problemas na vesícula, inclusive pedras. Pessoas alérgicas à margarida, calêndula e tasneira. Pois a chicória também pode provocar reações alérgicas nessas pessoas. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho